Oi, eu sou a Andressa do Bordado Estúdio e eu vou contar para vocês hoje como que eu vim parar no mundo do bordado. Bom, eu fiz faculdade de moda e mesmo tendo feito faculdade de moda, eu não tive nenhum contato com o bordado lá e nem na minha família também, ninguém bordava. Um dos empregos que eu tive depois da faculdade de moda foi como produtora na revista Maniquim e lá era uma revista que tinha um pouco mais essa veia manual porque tem os moldes, né, para costura e tal e tinha uma seção de ponto cruz, né. Aí até teve um dia que eu aprendi numa mesa de bar com uma amiga minha a fazer ponto cruz, só uns pontinhos assim, mas depois não fiz mais. E, bom, depois eu tive um outro emprego como estilista, fui emendando vários empregos e um desses empregos eu fui mandada embora e estava uma época tudo dando meio errado para mim, assim, E aí eu falei, ah, vou tirar um tempo para, né, de mim dar um emprego no outro para fazer uns cursos que eu quero. E o bordado não era ainda o que é hoje, né, era ainda uma coisa bem, assim, feita em toalhinha, uma coisa bem tradicional. E eu estava começando a ver no Pinterest uns temas mais diferentes, tipo, bem saindo do comum, né, eu gostava muito de rock, então eu via logo de banda, caveira, umas coisas assim. E eu fui procurar um lugar que desse workshop, né, não tinha ainda workshop de bordado e eu achei aula na novelaria, na época era um dos únicos lugares que tinha. Queria aprender ponto cruz mesmo, mas a aula era de bordado livre, né, a professora acabou me ensinando os dois e nisso eu fui fazendo encomenda para os amigos. Todo mundo foi achando super diferente, queriam fazer quadrinho para a casa deles, porta de maternidade, um monte de coisa. E aí veio a revista Maniquim, que foi essa que eu trabalhei, né, peraí que eu vou fazer o acabamento aqui. Veio a revista Maniquim e já me chamou para sair numa matéria sobre bordado livre, sobre uma nova geração, né. Fazia pouco tempo que eu bordava, eu falei, caramba, mas, né, quem sou eu ainda? Mas foi muito legal e nisso foi, assim, um indicando o outro, depois começaram a me pedir aula de bordado, né. E nisso eu fui vendendo os kits das aulas, o pessoal foi, o pessoal foi querendo comprar, que não ia fazer as aulas, que queria comprar o kit, né. Ah, não vou poder ir no workshop, mas eu posso comprar o kit. Aí fui vendendo os kits, daí depois o pessoal foi querendo as coisas dos kits separados, os itens dos kits separados. Ah, me vende só o bastidor e tal. Eu ia nos workshops, dei muito workshop no SESC. Nesses workshops eu ia vendendo junto os materiais, né, no curso. Então o pessoal começava a bordar, eu vendia o bastidor para o pessoal. Nisso eu fui virando uma loja de materiais, comecei a desenvolver muito material que não tinha no Brasil. Então, fui pioneira em desenvolver mini bastidor no Brasil, desenvolvi mais de 40 modelos. Na época ninguém fazia, então eu tive que pesquisar como que fazia. Fiz teste em madeira, em impressão 3D, tudo assim, até chegar no material que ele foi feito, nos materiais que ele foi feito, né, mais de material. Hoje em dia eu já não faço mais, porque começou a virar comum. E hoje em dia eu revendo e desenvolvo materiais também. E eu tô morando na Inglaterra hoje e eu formei uma equipe no Brasil pra cuidar da loja do Bordado Studio. E já são mais de 6 anos de marca. E é muito legal ver todo esse caminho, né, que eu passei no Bordado, através do Bordado que ele me proporcionou. Dei muito curso também, ensinei muitas pessoas esse novo hobby, né, dei curso online, muito curso presencial, muito. Chegou uma época que eu dava todo fim de semana. E vamos ver agora quais que serão os novos caminhos do Bordado Studio. Tô curiosa.